E aí pessoal, beleza? Estou aqui hoje porque eu acabei de fazer a face do Leandro e Damião Ficou muito boa Ficou muito boa Pra você fazer, vai ter que fazer aquela parada do Base Pop Você vem aqui em Base Pop Base Pop Vai em... Vai lá na Croácia, Europa, Croácia E procura um jogador que chama Pé Pé Cicl Não sei se é Pé Cicl Ou Pé Cicl Alguma coisa assim Aí você vai lá, eu acho que ele vai recando Lá da Croácia e coloca o cabelo E vai estar assim Aí vai ficar tudo, nome vai estar tudo igual Aí você vem aqui no nome Aperta lá e vai restaurando tudo Desde que você tivesse Aperta o triângulo e vai Vai fazendo Faz da face Faz de tudo menos do cabelo Menos do cabelo Você faz em tudo E aqui não tem como Aqui não tem como fazer Aí beleza Aí vamos lá Aí o cabelo vai estar igual Ó Vamos lá 10 2 6 5 Menos 1 Menos 7,0 Mais 3 Menos 2 Mais 3 Menos 3 5 1,1 E 0 Logos 13 3 2 Mais 7 Menos 2 0 0 Mais 1 4 3 Olhos 9 1 Menos 1 Mais 4 Mais 1 Menos 1 Menos 4,4 Menos 1 Menos 2 0 Menos 1 Menos 2 Menos 2 Menos 2 White E 1 que é 3 Antes que eu me esqueça Vocês se inscrevam no canal do meu amigo ai O Ri Vídeos Que é N H Vídeos Beleza Vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo Nesta vó Esta vó Esta vó Olha Orelha Mais 1 E 0,6 Nariz 1,3 Menos 3 Menos 1 Mais 2 Menos 2 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Menos 4 Mais 1 Aí em boca 2 Menos 1 Mais 2 5 Menos 2 2,0 4,2 Menos 2 Deixa eu repetir esta aqui Fez uma linha aqui 2 Menos 1 Mais 2 5,2 2,0 4,2 Menos 2 3 0,2 Menos 3 Mais 3 0,1 E a balada é 21 preto Ai vai ter criado a face do Leandro Daniel, atacante do Internacional É, ficou muito bom, viu? Ó, aqui na cordelha, vocês que sabem, ó, se vocês quiserem colocar o 1 ou o 2, tanto faz, eu gostei do 2, mas o 1 também é a cordelha, mas aí o 3 já não é mais a cordelha, é só o 2 ou o 1, ok? Eu achei que ficou mais legal nele o 2, ou será que o 1? Não é o 2, né? Fica mais legal nele, fica mais parecido, então, coloque o 2 aí e seja feliz. Se inscreva no canal do meu amigo aí, os vídeos, é, peçam aí jogadores pra gente fazer aí nos comentários, peçam jogadores pra gente fazer habilidade aí nos comentários também, e é isso aí. E curtem o vídeo, se não quiser curtir, se não curte, é isso aí, tchau, tchau.